Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, hoje antes de começar a falar sobre o vídeo, eu quero falar um pouco sobre o vídeo anterior, né? O vídeo que gerou muita reprodução sobre o clã que tá rushando no meu servidor, né? O clã que eu falei que é o clã de boot, acabei citando nomes, né? Isso não é legal, Tropa, ficar citando nomes, né? Enfim, sendo uma pessoa tóxica, né? Que eu acabei sendo, no vídeo anterior, citando nomes, esse tipo de coisa. Isso não é coisa que se faz, Tropa, fala pra vocês, quem tem mania de fazer isso, para, isso não é legal, beleza? Então eu quero pedir desculpa, não ao clã que tá rushando no meu servidor, mas eu quero pedir desculpa a todos os jogadores de leste, né? A toda a comunidade do leste, enfim. Porque isso não é uma coisa legal de se fazer, ficar citando nomes, xingando, principalmente pra quem é criador de conteúdo, certo, Tropa? Então, desculpa o Alpha, tamo junto é nóis. Bom galera, então agora começando o vídeo aqui. Pra quem não sabe, não entende, qual que é o objetivo do jogo, né? Pra quem tá começando agora, saindo de outros jogos, assim como eu fiz, né? Sai aqui, jogar com o par e sair, e vim, deixa eu botar esse boot logo aqui, porque esses bichos, eles são muito bugados, Tropa. Eles ficam acertando a gente de longe. Aí depois você precisa ficar andando aqui, né? No meio, pra poder... Enfim, você precisa ficar andando aqui no meio e esses boots eles te acertam de longe, tá? Vou subir aqui, enfim, pra poder ficar dando cover pra quem tá lá embaixo. Alguns do clã não tem o planador, então eles tem que ficar aí embaixo pra poder dar... E a gente fica em cima dando cover, beleza? Então, Tropa, pra quem não sabe o objetivo do jogo, a gente tem que raidar... Por que a gente tem que raidar todo mundo no servidor? Porque esse é o drop da medalha, Tropa. Qual que é a diferença desse drop da medalha pra os outros drops? Enfim, a diferença deles é que os outros drops, Tropa, eles só caem loot, né? Que você vai usar no servidor, tipo bazuca, c4, bomba... Enfim, coisas que você vai usar no servidor, certo? Pra poder você jogar durante o servidor. Agora, esse drop da medalha é o objetivo do jogo. É como se você fosse pegar desafiante ou mestre lá no Free Fire, tá? É o que todo mundo quer, é isso, é a medalha, certo? Então, por isso que você tem que raidar todo mundo no servidor, Tropa. Agora, olha só o que tá acontecendo agora. Aqui só tem nós, qual é o meu clã no caso, o clã Alpha. Tá aqui no drop da milhares, só tem nós. Agora, vocês imaginam se tivesse mais clã no servidor, entende? Se tivesse mais clã no servidor, teria outro clã aqui pra gente trocar tiro. Então, não teria como a gente... Assim, quem leva, obviamente, quem leva a medalha vai ser o melhor clã. Mas o certo é você raidar todo mundo, tirar todo mundo do clã, fazer ronda como a gente tá fazendo agora, e tirar todo mundo do servidor. Pra quando chegar nesse exato momento, fica somente a gente aqui no drop da medalha. Então, a gente pega a medalha e leva pra base. Tudo tranquilo, tudo top, tudo chique, tudo flat. Platina! Olha a medalhinha, irmãos! Já pegou medalha hoje, Platina! Então, galera, antigamente... Eu não jogo esse jogo há muito tempo, mas antigamente, depois, antes da atualização, esse jogo era assim, funcionava assim. Você pegava esse drop da medalha, a medalha levava pra sua base, colocava no gabinete, e pronto, você só tinha que esperar o servidor acabar. Agora não, por isso que tem... Por isso que tem esse problema de ruchadores no servidor. Porque você pega o drop, leva pra sua base, só que agora você não precisa só... Você não tem que só deixar o drop na sua base. Você tem que, no final do servidor, você tem que entregar essa medalha no drop, certo? Vai ter um helicóptero esperando, e aí tem um círculo amarelo, você tem que ficar dentro desse círculo, com a medalha, independente do lugar onde vai estar esse helicóptero, que é o helicóptero de guerra. Então, você tem que levar essa medalha lá e ficar dentro desse círculo até o tempo acabar, certo? Vai ter um tempo ali, e ele vai zerar, que é o tempo que tem aqui embaixo do servidor, e ele vai aparecer aqui na tela em amarelo, bem grande, tá? Então, quando acabar esse tempo, você tem que estar dentro desse círculo amarelo do helicóptero. É por isso que tem esse problema que está acontecendo hoje em dia nesse jogo do leste, que é os ruchadores de servidor, né? Vou quebrar o drop agora pra vocês verem. Olha só. Esse negócio azul, o drop vai ter quatro cartãozinhos, que esse é conhecido como medalha, né? Então, agora você... Eu não jogo antigamente, também não lembro como que era a medalha antigamente, mas agora são quatro cartãozinhos, né? Não sei como que era antes, como eu falei, mas são quatro cartãozinhos de medalha. Bom, eu ia chamar o drop aqui. Não, não vou chamar esse drop aqui, vou levar pra base e a gente chama lá na base. Não, vou levar lá pra base mesmo. Então, é isso, tropa. Vou deixar a pistolinha aqui. Esse aqui é aquele que chama drop, eu não sabia que vinha isso no drop também. Chegando lá na base, a gente chama ele. Então, vamos pra base agora. Então, tropa, agora, como eu falei, por isso que tem esse problema de ruchadores no servidor, né? Então, você fica ali, que nem esse servidor que eu tô é 15 dias, né? Um servidor padrão. Você fica aqui no servidor, independente se você erraia todo mundo ou não, você leva a medalha pra sua base, igual tá acontecendo agora. Só que no final do servidor, antes de acabar, como você tem que levar o drop na medalha, lá no helicóptero, então, os ruchadores entram no servidor pra chegar naquela hora. Então, eles fazem cartão, tudo. Então, quando chegar na hora de você entregar no helicóptero, você tem que ficar lá no círculo, ficando aberto, às vezes. Então, você... Aí, você vai ter que entregar esse drop lá na medalha. A medalha lá no helicóptero, né? Corrigindo. Eu já vou mostrar aqui pra galera. Acho que eu vou chamar o drop aqui fora. É, eu acho que eu vou chamar o drop aqui fora. É só pra zoar. Não tem ninguém mais no servidor mesmo, tem só os ruchadores que estão aí. Mas, a gente diz que ele é nosso e os escravos, né? Estão farmando pra gente, né? Então, fazendo sala, né? Que é pra conseguir armas, pra poder ruchar na hora do helicóptero, que eu falei pra vocês. Mas, enfim. Aí, a gente tá chegando aqui na base agora, drop. A gente vai mostrar pra vocês. Eu ia mostrar a base agora por dentro, mas não vou poder mostrar, drop. Porque a base ainda não tá no final ainda, o servidor, tá? Quando chegar bem no final mesmo, nos próximos vídeos, aí eu provavelmente vou mostrar pra vocês a base, como que ficou por dentro, tá? Todo o loot, essas coisas, beleza? É bem provável que a gente inicie já um servidor. O servidor, no caso, já acabou. Já tem o vídeo de amanhã, tá? Que é o vídeo de entregando a medalha no helicóptero, beleza? Então, a gente jogar esse trem aqui que é pra poder fazer festa, né? Que é o Clan Alfa. O Platino! Ó o Clan Alfa, moço! Respeita a platina! Caraca, nem sabia que acontecia isso. Então, agora aqui, drop, você só pega e coloca essas medalhas dentro do drop. Antigamente era assim, é, dentro do drop, dentro do gabinete, né? Corrigindo. Então, antigamente era assim, você só colocava a medalha dentro do seu gabinete, na sua base, e aí você simplesmente esperava o servidor acabar. E o servidor acabava, e cada um do clã que tinha a TT no gabinete, né? Que é a permissão do gabinete, então esses quatro jogadores teriam acesso à medalha, ganhariam uma medalha. Então você só teria que segurar a raid na sua base, tá? Porque, então, é... Por isso que tinha menos ruchador que igual tem hoje. Porque quem queria ruchar no servidor teria que derrubar a sua base, farmar... farmar no servidor do mesmo jeito que você farmou, conseguir bombas, essas coisas. Então ficaria mais fácil, né? Pra quem faz ronda, é, raidar quem tá começando no servidor, drop. Então, daí você... ficaria mais... ficava mais fácil, né? Agora não, como mudou o jeito do servidor, o jeito de entregar a medalha, então tem esse problema de ruchador, né? Mas que provavelmente, como qualquer outro jogo, esse jogo é um jogo novo, então é bem provado que vai ser corrigido sim esse problema, tá? E... você aprende com um erro, drop. Então se você perder um servidor, você começa outro, no próximo servidor você já corrige o erro e vai ficando cada vez mais forte. E o clã vai faltar aí pra bater de frente com os clãs grandes, né? Porque os clãs que fazem diferença não é esses clãs de boot que ficam ruchando o servidor, certo? A gente vai bater de frente com os clãs grandes e vai iniciar o servidor do início. É... várias mensagens no WhatsApp de clãs até grandes também me chamando pra... pedindo se eu quero ajuda, né? Pra entrar no servidor pra tirar esses clãs de ruchadores. Porque alguns clãs até que nem gostam desses clãs que estão ruchando aqui, né? Mas eu falei que não, porque eu não faço esse tipo de coisa. Se eu fizesse, eu seria do mesmo jeito que eles, né? Então, eu não vou fazer esse tipo de coisa. A gente vai ficar sozinho, vai aguentar sozinho. E é isso, tropa. O clã afo tá aí pra botar respeito que nós vamos crescer e tamo junto é nóis. Platina! Respeito o alfa, platina. O que será que vai vir nesse drop? Será que eu vou fazer a Makuma? Se não fizer a Makuma, eu acho que não vai chegar nada bom nesse drop, hein? Será, meu Deus? Não vou fazer. Vamos ver. Então, se a Makuma funciona mesmo, tropa. Não vamos fazer a Makuma nesse drop aqui. Vamos deixar o drop abrir e vamos ver o que vai acontecer, o que vai vir de bom aqui. se realmente não vir nada bom, então é certeza que as fogueirinhas e a Makuma, Platina, vai vir coisa ruim. Caiu. Nossa, o drop vai ficar lá embaixo, não é possível. Deixa eu colocar isso aqui pra tirar o print, né? Pra poder colocar na capa do vídeo. Aí, agora foi. Deixa eu ir aqui pra tirar o print. Olha o Platininha pensando, ah, então foi essa hora que o alfa tirou o print pra colocar de capa do vídeo. Beleza, tirei a Platininha. Tá vendo a capa do vídeo que você viu? Foi essa hora, Platininha. Ah, galera, pra quem tá perguntando também, né, sobre essas portas que a gente usa nas bases, essas coisas, eu vou fazer um vídeo, tropa, do começo, fazendo salas pra mostrar pra vocês como é que funciona pra você aprender fórmulas, essas coisas. Como eu disse, pra quem tá começando esse jogo agora, gosta do jogo também, esses carros também, tropa. Todas essas fórmulas que você compra com dinheiro real lá no jogo, você é permanente, tá? Não é cada servidor que você vai ter que comprar, beleza? Pra quem tava perguntando também, se você, esse carro, por exemplo, ele tem uma fórmula que você compra com dinheiro real lá no jogo, certo? É a melhor coisa que você comprasse com ele lá no Free Fire lá, aquele negócio de diamante, tá? Que você compra com ticket, é praticamente a mesma coisa. Então você tem a fórmula permanente, tá? Em qualquer servidor que você entrar, você pode fazer a fórmula sim. Mas, na verdade, essas formas desses carros, helicópteros, motos, tem uma... Tem um nível, né? Que você tem que subir lá. Você vai ficar farmando e vai subindo o level. Cada vez que você vai subir no level, que vocês podem ver ali embaixo da minha arma, desse lance, eu tenho o level 15. Então, você tem que estar pelo menos no level 5. Aí, tropa, como eu falei pra vocês, não veio coisa muito boa, né? Se fosse nesse servidor, sim, teria uma coisa... Uma... Ó, veio a caima, não tinha visto. Veio coisa boa, sim. Mas, se tivesse feito a fogueirinha, né? Tivesse feito a macumbinha, com certeza teria vindo uma bazuca platina, 10C4, 50 bazuca e 80 rock. Certeza que ia vim, tropa. Valeu, Bratinha. Se inscreve no canal e tchau. Obrigado. Fui.